A CIDADE NO BRASIL Mas fala, qual é a novidade que você tem pra me contar? Já sei Você arrumou um homem rico Aquele médico, amigo do teu primo Não, mãe, não, não é nada disso É que eu e o Matheus decidimos e vamos morar juntos A partir do mês que vem Matheus! Aquele sem era nem beira, aquele pobre Para de chamar ele de pobre Ele não é pobre Ele é pobre Viúvo e pai de duas crianças terríveis Você vai querer criar duas crianças que não são suas, querida? Vou, vou criar e com muito prazer São duas crianças maravilhosas, tá? Tanto o Matheus quanto as crianças terão meu amor O meu carinho, a minha dedicação Mas o que esse Matheus faz exatamente pra viver? Ele é professor de teatro Esse pessoal de teatro pensa que tudo pode Eles tem uma mulher em cada esquina Olha, eu não faço gosto nenhum nesse seu relacionamento E o seu pai também não Chega, mãe! Cala a boca! Eu tô cansada de ouvir essas suas piadinhas Eu vou ficar com o Matheus sim Eu amo ele, vou ficar com ele Você e o papai são dois preconceituosos Viver julgando as pessoas Mas agora chega Chega, mãe, acabou Tá? Quer saber? Vou trabalhar que é a melhor coisa que eu faço, tá? Então, bom dia Tchau Tchau Tchau